Entregue pelo governo de Mato Grosso, a nova unidade de pronto atendimento Ercílio Fernandes da Rocha, no bairro Jardim Leblon, em Cuiabá, deu início nesta sexta-feira aos atendimentos de urgência e emergência à população, que serão oferecidos 24 horas por dia. Dona Sílvia foi a primeira paciente a ser atendida na unidade. Achei muito bom, né? Está fazendo a diferença para a gente que precisa. Foi muito bem atendida e continua assim. Parabéns. Aos 67 anos, João Borges também procurou atendimento na unidade. Eu fui atendido com menos de 10 minutos, né? Que está certo, que está tudo começando agora e tal, mas a turma está com vontade de trabalhar. Nós estamos com a escala médica completa, com todos os equipamentos novos. Então, iniciamos essa unidade com 100% dos serviços. A farmácia está repleta de medicamentos e insumos. E a população será muito bem assistida aqui dentro. A UPA do Jardim Leblon vai atender cerca de 200 mil moradores de 44 bairros da região leste de Cuiabá, oferecendo serviços de saúde com qualidade. A nova unidade de saúde tem capacidade para realizar mais de 10 mil atendimentos por mês. Eu vejo que com certeza valeu a pena, né? O governo assumiu a responsabilidade e hoje está tendo os resultados aqui, né? Um ambiente muito bom, vamos dizer assim, e não só o ambiente, mas a qualidade que a gente está vendo aqui de atendimento para as pessoas. Ver a UPA Leblon assim, funcionando, é algo aguardado há mais de sete anos. A obra, que teve início em 2016, só foi concluída e entregue devido à intervenção estadual na saúde de Cuiabá, determinada pelo Judiciário. Foi quando o governo de Mato Grosso, por meio do gabinete de intervenção, conseguiu retomar e realizar as adequações necessárias, entregando finalmente para a sociedade um prédio moderno e equipado. A equipe de intervenção conseguiu colocar as coisas em ordem e aqui a gente está coroando esse início desse trabalho, entregando a melhor unidade pronto-atendimento da cidade de Cuiabá, uma unidade que tem qualidade e infraestrutura melhor que muitos hospitais privados desse estado de Mato Grosso.